O ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, postou um vídeo na rede social para esclarecer o que ele classificou como mal-entendido. Oscar explicou que está bem de saúde e que não desistiu do tratamento quimioterápico que fez contra um câncer no cérebro, diagnosticado há 11 anos. O ídolo do basquete brasileiro agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que venceu a batalha contra a doença após ser liberado do tratamento pelos médicos. Acompanhe o vídeo. Fala pessoal, estou passando aqui para dar dois recadinhos para vocês. O meu médico, o doutor Olavo Ferrer, ao ver os meus últimos exames, falou Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia. E depois, essa declaração que eu dei, que virou uma confusão danada. Eu não estou desistindo do meu tratamento, eu recebi alta do meu médico. Eu não estou parando nada, eu estou seguindo o conselho do doutor Olavo, que acha que eu estou curado, e eu estou mesmo. Finalmente agradeço a todos os meus amigos e fãs, eu venci essa batalha, podem ter certeza disso.